Ontem, lembra? Ontem nós nem imaginávamos que estaríamos juntos. Ontem nós nem imaginávamos que um estava no norte, no sul, no leste, no oeste. Ontem nós nem imaginávamos que seríamos amigos. Ontem nem imaginávamos que poderíamos nos tornar uma família. Mas ontem teve um que chegou, nos recebeu e disse que sim, você pode. Mas nós pensamos, mas eu não sou capaz de tocar um instrumento. E nós confiamos. E hoje estamos aqui. Que responsabilidade. Hoje somos uma família. Da família do João. João Tostes. E é tão bom ser parte dessa família. Como é bom. Família João Tostes. Toca ukulele. Estaremos juntos. Tocando as quatro cordinhas mágicas. Aloha! Tocando as quatro cordinhas mágicas. 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 Tocando as quatro cordinhas mágicas.